Nesse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer o bem e o ser o mal Pokémon, tem o que pegar, eu sei Pokémon, pegá-los eu tentarei Pokémon, juntos queremos que o mundo defender Pokémon, temos que pegar Pokémon, pegá-los eu tentarei Pokémon, pegá-los eu tentarei Se inscreva no canal Se inscreva no canal